Não construí isso tudo para nós, mas para toda a União Soviética. Você é um sonhador, Dr. 109. Imaginação e ciência andam lado a lado. Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica antes de serem projetadas na vida real. Máquinas voadoras, viagens espaciais, até mesmo os robôs. Tá me dizendo que tirou suas ideias de livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, P3. O homem nasceu para sonhar, para realizar proezas, para concluir planos divinos. Mas, infelizmente, alguns desejam destruir esses sonhos. E é exatamente aí que homens como você entram em cena, Sergei. Homens que juraram defender o destino da humanidade e que lutam pela evolução. Precisa que eu me livre de alguém, chefe? Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz. Espero que não chegue a tanto, mas um passo de cada vez. Primeiro, você precisará de uma melhoria considerável na luva. Vá até o laboratório. A robô Terescova o encontrará lá para levá-lo ao complexo Vavilov. Você me entendeu? Sim, senhor. Tô entrando no carro agora mesmo.